Bem, grato amigos por estar acompanhando este fascinante livro da antiga União Soviética, que catalogou as raças, até pelo menos em meado que se sabe, de 1981, quando foi encontrado pelo pesquisador britânico Dante Santori. Então, esta é a razão do canal de Edneu para propor o estudo justamente desse material, para a gente poder fazer um parâmetro mais tarde sobre outras evidências. Então, esta é a proposta maior. Edneu para o estudo Edneu para o estudo